Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo eu vou te atualizar das últimas do mercado de transferências, a possibilidade de saída de alemão para outro clube da Série A do futebol brasileiro. Johnny recebeu até que enfim a proposta da Europa está de saída do Inter, quanto que o Colorado vai lucrar com essa venda, afinal tem 100% ou tem 90%. A gente também comenta a situação de Gustavo Cuejar e Corinthians, o Inter está de olho e por conta de um transfer banco, Cuejar pode vir parar em Porto Alegre? A gente também fala sobre Rodrigo Zalazar, o grande sonho da direção que falou sobre jogar no futebol brasileiro, eu estou te trazendo todos os detalhes e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio da KTO, KTO.com é a melhor banca de apostas do país, aproveita o código Dias, ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito e dá uma brincada por lá. Eu estou apostando em vitória do Grêmio contra o Curitiba, que o Inter venceu ontem e estou apostando sim em vitória do Internacional contra o América Mineiro para se vingar de eliminação nas oitavas da Copa do Brasil e tu aproveita KTO.com vai lá e dá uma brincada, tá certo? Pessoal, vamos lá, estou falando já direto de Belo Horizonte, tá? Eu falei no último vídeo, para quem não acompanhou, sobe ali e olha o último vídeo, que eu já estava no aeroporto de Confins. Cheguei aqui, estou esperando o Internacional no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Inter ainda não chegou aqui no hotel onde eu estou hospedado, vou ficar no mesmo hotel que o Internacional, inclusive, ó, e olha a minha vista aqui, tá? Essa vista é espetacular, aqui é Avenida Ipiranga, não estou em Porto Alegre dando migué em vocês, tá? É Avenida Ipiranga aqui no bairro Ouro Minas, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou hospedado e onde o Inter chega na sequência, eu vou falar mais sobre isso em um próximo conteúdo, a chegada do Inter, dúvidas, enfim. Vamos falar de mercado de transferências, tá, pessoal? E eu quero começar aqui pelas informações que pipocaram hoje e que são importantes porque eu opurei algumas questões e quero trazer para vocês. Vamos começar pelas saídas, tá? Em relação a Alexandre Alemão, se falou hoje que o Alemão estaria de malas prontas e de saída para o Curitiba, que o Inter enfrentou ontem, inclusive, Curitiba que virou saf, treinado pelo Antônio Carlos Zago, lanterna do Brasileirão e que está vivendo maus dançóis no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, não há nada entre Inter e Curitiba hoje, pelo menos essa é a versão oficial do clube. Agora, ainda assim, ainda que a versão do clube seja de não ter nada oficial, pelo que eu consegui apurar com outras esferas, lado do jogador, enfim, outras pessoas do futebol, de fato. O alemão vem recebendo algumas consultas, não teve proposta oficial na mesa do Inter ou do staff do jogador, mas ele recebeu algumas procuras de mercado externo. O futebol mexicano já tinha demonstrado interesse na última janela e voltou a procurar mais informações sobre valores, sobre como estava a situação do alemão por aqui, clubes também dos Estados Unidos e clubes do futebol brasileiro. Se o Curitiba procurou informações, aí eu confesso que eu não consegui confirmar, mas não tem negociação em andamento entre Inter e Curitiba por uma saída do alemão. Lembrando que ele renovou o contrato na temporada passada até dezembro de 2025, ele tem seis jogos no Brasileirão, se ele jogar o sétimo, a maioria dos clubes dá pelo menos da Série A e o Curitiba um deles não faria sentido contratar o jogador, até porque o Curitiba só tem a Série A pelo caminho, contrataria o jogador e nem poderia utilizá-lo, não faria nem sentido. Então, se ele jogar o sétimo jogo, para a saída deve-se ir para o mercado do exterior, tá certo? O que eu ouvi? Que o alemão vê com bons olhos, quem sabe, uma saída se for para o mercado do exterior. Mercado Nacional, ele quer ficar no Inter. Se é para ficar aqui no Brasil, ele fica no Inter, se não, ele vai para o exterior. Eu falei de Major League Soccer, Liga Mexicana, interessados no alemão. Ouvi já um tempo atrás, há duas janelas que o futebol inglês da segunda divisão tinha demonstrado interesse, mas nada também, tudo muito superficial, contatos que são normais no meio do futebol. Quero falar aqui sobre a situação do Johnny, tá? Porque hoje saiu na imprensa turca que o Galatasaray da Turquia teria feito uma proposta na casa de seis milhões de reais pelo Johnny. Não teve proposta, tá? O Galatasaray é mais um clube que sim, se colocou interessado em Johnny e colocou para o staff do atleta a possibilidade de quem sabe fazer uma proposta pelo Johnny nos próximos dias. Mas ainda assim, essa proposta não veio, tá? Não veio essa proposta para o Internacional. em relação ao Johnny é aquilo que eu já falei para vocês. O Inter tem 100% do atleta. Até algumas pessoas do Inter tinham falado, não, é 90. É porque assim, o Inter tem 100% do Johnny contratualmente. Se um clube chega aqui e bota, por exemplo, o valor que o Inter quer receber pelo Johnny, oito milhões de euros, o Inter vai pegar os oito milhões e aí tem que dar comissão para o empresário, que é do jogador, comissão aqui, comissão ali, que é normal. Então o Inter não ficaria na prática com 100%. Contratualmente, como eu disse, o Inter tem 100% do jogador. O que entrar, entra nos cofres do Inter. Mas na prática, não seriam esses 100%, por isso que dariam 90%. Mas em relação ao Galatasaray, é mais um clube que se colocou na briga, mas não apresentou proposta pelo Johnny até o momento. Ele tem contrato até 2026. A gente sabe, o Inter quer promover as vendas de Johnny e Maurício nessa temporada. São os dois grandes ativos do Inter no mercado nesse momento. Jogadores de 21 anos cada um e com grandes valores de mercado. Maurício, o Inter está imaginando 10, 11 milhões e o Johnny ali na faixa de 7, 7,5, 8 milhões de euros, tá certo? Tem outros clubes que também estão interessados no Johnny, obviamente, além do Galatasaray. O Sporting Lisboa foi o clube que eu já trouxe em primeira mão para vocês aqui no canal, que é o principal interessado hoje, além do Real Betis da Espanha e outros clubes na Itália que também procuraram informações em relação ao Johnny. Isso sobre saídas que teve hoje, tá? Em relação às chegadas. Eu quero trazer uma novidade aqui em relação a Rodrigo Zalazar, meio uruguaio de 23 anos, do Schalke 04, tem contato até 2026, já cansei de falar isso para vocês, e que deve sair do Schalke que caiu para a segunda divisão. Ele deu uma entrevista para a ESPN do Uruguai e ele falou sobre uma possível vinda para o futebol brasileiro. Olha o que ele falou. Abre aspas para o Rodrigo Zalazar. Óbvio que o Brasil é uma boa opção para jogar. O futebol brasileiro é muito bom. Tem muito talento, muita competição, também por terem muitos torneios para se disputar. Isso foi o que disse o Rodrigo Zalazar sobre uma possível vinda para o futebol brasileiro, o Palmeiras. E vamos lá, construindo uma linha do tempo. O Palmeiras há algumas semanas, mais de um mês, tinha procurado informações sobre o Zalazar e ouviu naquela época que seria 4 milhões de euros para a liberação do atleta lá do Schalke 04. Esfriou essa situação. E aí ele foi oferecido ao Inter, ao Flamengo e ao Palmeiras novamente. Quem está mais interessado é o Inter. É importante que se diga que oficialmente o Inter até ficou um pouco incomodado com essa informação. Eu estava dando um boletim até em Curitiba e aí conversei com algumas pessoas e o Inter, não, não é bem assim, está falando um negócio que não existe. Vamos lá, a informação que eu tenho e outros colegas também, tá? O Inter procurou informações sobre o Zalazar, gostou do que ouviu sobre parte tática, técnica em relação ao jogador mesmo, de fato, e ouviu que seriam 3 milhões de euros para tirá-lo do Schalke 04, que poderia ter uma condição facilitada, já que ele está com 23 anos, está na seleção, quer seguir em um mercado importante que o mostre para a seleção do El Loco Bielsa, Marcelo Bielsa, que convocou ele para essa última data FIFA e não é uma opção ficar no Schalke, já que caiu para a segunda divisão e ele falou agora e confirmou que poderia vir ao Brasil. No último vídeo eu falei sobre o investidor que estará ajudando o Inter em futuras negociações e se colocou à disposição para isso. Quem quiser mais detalhes, eu estou falando no último vídeo sobre esse investidor, tá certo? Para fechar o vídeo, tá? Tem muita gente me perguntando do Cuejar, tá? E eu até falei no último vídeo que ele está próximo do Corinthians. Gente, ele segue próximo do Corinthians. Eu vou contextualizar. Vocês me perguntam, tem chance ainda dele vir para o Inter agora que o Corinthians vai sofrer o transferban? E para contextualizar, tá? O Corinthians está devendo valores em relação às contratações ainda do Bruno Mendes, que depois foi emprestado para o Inter, voltou agora para o Corinthians, e do Mauro Bozzelli, aquele atacante argentino que veio do León, do México, para o Corinthians e já até foi embora aqui do Brasil. Eles devem cerca de um milhão de reais. Se eles pagarem esse um milhão de reais, eles vão conseguir contratar normalmente. Agora, desde que pague, o Corinthians vai poder contratar antes do dia 3 de julho. As parcelas que o Corinthians está devendo são das contratações do Bruno Mendes e do Mauro Bozzelli, que eles estão devendo ao empresário intermediário que ajudou nesse negócio. Foi ter cerca de 7 milhões em 15 parcelas e aí não foram pagas duas. Cada uma de 490, então se juntar tudo dá quase um milhão de reais. Em julho abre a janela. O Corinthians tem um pré-contrato assinado com o Rojas. Se ficar no transferban não vai conseguir registrá-lo, então o Corinthians deve correr contra o tempo e deve pagar esse transferban. É um milhão de reais, não é um valor exorbitante e o Corinthians não vai deixar de fechar 100% e ter um jogador que ele já assinou um pré-contrato. E mais o Correjar que ele já está praticamente acertado por conta de um milhão de reais. O Corinthians que já fez uma proposta ali na casa de 3 milhões de euros, está aguardando uma resposta oficial do Al-Wilal, mas com o jogador, com o Gustavo Correjar, já tem tudo bem acertado. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto por aqui para a gente falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.